Bem, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, gata. Passa aí, gata. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia V, Filosofia Marginal. Como tá a rotina, eu tô meio sem tempo pra pensar em coisas complexas. A última vez eu fiz com o tema da vida, né? Tema meu. Mas dessa vez, não. Dessa vez eu vou fazer com o tema de aluno de novo, tá? Sugerido por aluno. E o tema da vez sugido por um aluno de 2021? 2021? Ou 2022? Não sei. Talvez 2022? Acho que é 2022. É um tema muito complexo, tá? E o título tá bagunçado porque o próprio título não dá pra resumir o tema, tem muito texto aqui. Eu vou ler a pergunta inteira, são duas perguntas. Eu vou debater principalmente a primeira e tentar responder a primeira, tá? Eu não sei qual o título do vídeo ainda, eu não sei como é que eu vou elaborar isso, mas eu vou tentar aqui improvisar como eu sempre faço. Já que Filosofia é Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E eu sou improvisador, né? Por assim dizer. Então bora lá, o tema do aluno dessa vez é A realidade sempre vai ser triste e punitiva. Então a felicidade é uma mentira que contamos para nós mesmos. O amor está ficando fraco? Esse é o tema inteiro, né? Quanto à primeira parte da questão, a realidade sempre vai ser triste e punitiva, eu vou trabalhar com ela, tá? Sobre a realidade em si, os percalços existenciais, porque é um ótimo tema, é um tema que eu debato sempre, mas vou debater com esse ângulo aqui. De a existência ser um conflito e dor e sofrimento. Não só na sociedade, mas na própria existência material mesmo, existindo no mundo, não necessariamente por ser um ser humano, né? Todos os animais sofrem. Todo ser vivo sofre, na verdade. Todo ser sensitivo sabe que sofre. Se não tem sensorialidade, aí complica, né? Agora, se é mentira, se a felicidade é uma mentira que contamos para nós mesmos, isso é um pouco mais delicado. Eu não sei como responder ainda, vou descobrir durante o vídeo. O amor eu não vou debater. O amor está ficando mais fraco, eu não vou debater, porque eu vou debater amor em outro vídeo, que tem um tema aí de aula que eu sei que vou debater o amor. E o amor é um tema... Eu não sei se a fraqueza do amor é um bom... Um boa nuance. Porque o amor, ele não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com força ou não. Porque o ódio também é amor, só que é um amor distorcido, então ele é forte, né? E você pode pensar também que a ganância é um amor. É um amor egoísta por algum tipo de objeto ou propriedade, e a gata vai pular, ou alguma outra coisa. Então, o amor, ele é... Uma coisa que conecta você com o mundo. Claro que o mundo é aquilo que tem sentido ao ser conectado junto ao amor, né? O mundo sem amor não faz sentido, né? Ele é um mundo vazio. Ou você tem amor pelo conhecimento, ou pela ciência, ou por pessoas, ou por um romântico. Ou amor de amizade, ou amor de curiosidade, que é científico também. De conhecimento, e a gata, eu tô tentando com um negócio ali, mas deixa quieto. Então, o amor, ele é presente. Não tem como não ter amor na realidade. Agora, quanto à primeira questão, e esse amor eu debato no outro vídeo sobre ele mais, tá? As características sociais e também abstratas do amor, por assim dizer. Deixa eu parar depois, tá? Então, ó. Toda vez que você existe, você vai sofrer autoconsciência. Se você não tem autoconsciência, você nem sabe que existe. Então, pra você dizer que você existe, e ter essa palavra fazer sentido, essa palavra ter densidade, ela tem que ter um remetimento de reflexo. Onde você reflete sobre a sua própria existência. Se você não reflete sobre a existência, não consegue pensar, é automático, instintivo ou mecânico, você não tá vivo. Tá? Se você tiver um peixe, e o peixe não tiver nenhum tipo de comportamento, de sobrevivência para além do instinto, o que você chama de ser vivo? O peixe não é ser vivo. Se você pegar apenas o instinto nos animais que não tem raciocínio complexo, que não tem autoconsciência, que apenas vivem segundo as vontades e prazeres, como alimentar-se, reproduzir-se, dormir, continuar se alimentando, fugir, caçar, instinto, tá? Que não tem racionalidade ou lastro de conhecimento, não tem nenhum tipo de uso de ferramenta, não tem nenhum tipo de criatividade ou qualquer tipo de abstração, né? Não tem uma mente, digamos, ampla. Então, não é ser vivo. Ser vivo é saber que existe. Saber que existe é uma mentira. Eu vou usar a felicidade também. Por quê? Pra você saber que você tá vivo, você tem que mentir. E você consegue ter um conhecimento na sua estrutura contextual, dependente, co-originada, extremamente dispersa entre a própria existência. não se existe sozinho. E toda vez que você afirma alguma coisa sobre a existência ou sobre alguma coisa da existência, você não afirma uma coisa real, você afirma uma tentativa. Uma tentativa que é válida tanto que qualquer outra tentativa que tem um resultado tão potente e significante quanto você desejar. O significado não está no mundo, o significado está na vontade. O significado está na abstração delirante, mas ao mesmo tempo heróica, da humanidade, tá? É delírio e é heroísmo. Mas essa pergunta é muito interessante porque, já que pensamos, assim, desse ângulo de mentira, que a mentira faz parte da realidade, como é que você sabe que você tem consciência e como é que você sabe que você existe, né? O Descartes, né, que é um filósofo da modernidade, ele pegou e tentou criticar tudo, só que ele fracção miseramente, né, porque ele não conseguiu criticar tudo. Ele criticou tudo o máximo que ele conseguiu pra chegar numa coisa que não fosse criticável e que sustentasse toda a existência dele, que era a existência. A pura existência. Então, a existência dele era irrefutável. A existência dele conseguia refletir sobre a própria existência. Então, o pensamento existente na existência era irrefutável. Então, a dualidade de existência e pensamento, se você existe e não tem pensamento, não faz sentido. Se você pensa, mas não existe, não faz sentido. Agora, o ponto é, como você consegue comprovar em 100% que você está pensando agora e está existindo ao mesmo tempo? e as duas coisas. O pensamento, ele consegue imaginar uma existência que não existe? Já leu livro de ficção? Já brincou de cultura humana? Então, sim, o pensamento consegue, com frequência, criar realidades que não existem. Mas, ao mesmo tempo, pra ele criar uma realidade que não existe, ele consegue criar do zero? Tipo assim, sem nenhum tipo de incentivo existencial, chamado realidade ou contexto? Aí, a pergunta é um pouco capiciosa, porque só é possível descrever criativamente o mundo se tiver um mundo a ser descrito. E esse mundo só é descrito se ele estiver ali para ser percebido ou afetar o indivíduo. Então, você só pode criar a consciência no mundo, o pensamento no mundo, existindo consciência no mundo. As duas coisas ao mesmo tempo, é racionalidade. As duas coisas ao mesmo tempo, é cultura. As duas coisas ao mesmo tempo, é o que você entende por valor, humano, valor moral, valor intelectual, valor existencial, e é o que você entende por estar vivo. Na prática, é isso. Então, o ponto da pergunta é, já que estamos existindo, e somos obrigados a existir, e a partir da existência, podemos refletir sobre ela, mesmo que a gente não saiba o que ela é, a gente pensa para descrever ela, mas ela não se resume a nada do que a gente pensa, e ao mesmo tempo, a existência, ela permite que a gente pense tudo o que ela permite. E aí, você pode imaginar o que você quiser, tanto que esteja dentro do contexto da existência. O contexto da existência é o seu cérebro orgânico, e o seu cérebro orgânico, é as derivações infinitas de delírios, de criatividade, de imaginação. Você pode criar quantos deuses você quiser, quantos poderes você quiser, você pode criar quanto conhecimento você quiser, quanta moral você quiser, até o limite da existência. O limite da existência, é o limite do pensamento, é o limite da criatividade, é o limite da imaginação. E aí, você pergunta, mas imaginação tem limite? Criatividade tem limite? Tem. Ninguém consegue imaginar uma cor nova. O limite da existência, é o limite da imaginação. Você só pode existir, imaginar, e ter moral, o intelecto dentro da existência, que te permite ter isso. Você pode teorizar partículas, ou outras coisas que interagem no cosmos, entre outras teorias físicas, quânticas mais profundas, sobre a essência da própria energia, por assim dizer, e suas inúmeras facetas. mais ou menos você tendo ali, antimatéria, N partículas, neutro, neutrinos, fótons, entre outras coisas, e outras complexidades, que a gente entende de maneira, tentar entender, porque não são isso. A gente só está reificando, rematerializando, a existência, para a gente fazer, que o nosso pensamento, esteja em paralela, e as duas coisas, sujam a mesma coisa. Se você existe, pensa a mesma coisa, você existe, pensa na existência, está junto. Aí Descartes, para Descartes, é mais ou menos isso. eu existo, eu penso, eu sou racional, ao pensar que eu existo, e por eu poder pensar, que existo, eu posso descrever a minha existência, e isso é o mínimo possível, né? E esse pensamento, pelo menos, é crível, mas ele sempre está aqui, dualidade, inseparável, tá? Não se pensa sem existência, não se tem existência sem pensamento. Essa dualidade inseparável, não é uma dualidade, é uma unidade, porque ela precisa, de um do outro, inseparavelmente. Tudo que precisa, de um do outro, inseparavelmente, não é dual. Aí você me pergunta, ah, mas então existe dualidade no mundo? É... No mundo, cosmológico. Tudo que está dentro da existência, faz parte da existência, e, é... interfere na existência. Então não tem como você tirar, uma parte do quebra-cabeça. se o quebra-cabeça tiver uma peça a menos, ele não funciona. Ele só funciona, se ele for um todo. E esse todo, é o todo mesmo, que a gente tenta descrever, infinitamente na ciência, infinitamente na cultura humana, tá? Isso vai longe. Longe demais. Agora o ponto é, já que você existe, já que você, é, sente a existência, já que você consegue ter uma coisa, chamado cognição, que te dá uma identidade, e uma espécie de autocognição, ou autoconsciência, que te dá uma... um valor de defesa, do que você entende por ego, né? Esse ego, ele é afetado pelo mundo, certo? Assim como todas as outras coisas no mundo, afetam umas as outras. Um planeta afeta o outro planeta, um só afeta o planeta, um meteoro afeta o planeta, uma poeira galáctica afeta o planeta, uma antimatéria afeta o planeta. Tô jogando o planeta no meio, pra dizer que tudo circunda o planeta, e o planeta faz parte do todo, do todo, que é o próprio cosmos, né? A mesma coisa acontece com coisas materiais, e também imateriais. Imateriais não. Bom. Se tem coisa imateriais, não sei. Coisas materiais, né? Coisas da tabela química, e coisas imateriais no sentido de partículas, entre outras coisas que também são campos de energia. A mesma coisa, elas afetam a realidade, e a realidade afeta elas. Porque a realidade é elas. Se a realidade é elas, são elas afetando a si mesmas. Então, elas não são duas coisas diferentes. Volta pro campo pensamento e existência, junta tudo, e é isso. É junto. É único. Não é dual. Beleza? Aí, partindo desse ponto de vista de que a existência material e o material é a mesma coisa, é no sentido existencial, aí você pensa nas coisas vivas e nas coisas não vivas. As coisas não vivas não sofrem, porque elas simplesmente não têm capacidade de elaborar vontade. No sentido de... Como é que eu posso dizer? Uma vontade... Eu vou ter que cruzar a linha. Uma vontade transcendental. As coisas materiais e inorgânicas, ou mesmo materiais inorgânicas, não têm vontade transcendental. Seres vivos têm vontade transcendental. Mas o ponto é, em que momento o ser vivo consegue ter consciência de ter vontade transcendental e a partir do momento que ele consegue ter consciência disso, é que a vontade se manifesta. Se você pegar e falar e os seres humanos, então, são seres racionais, inteligentes e têm essa vontade transcendental, eu vou dizer, depende da pessoa. Com um ano de idade, não. Com dez anos de idade, quem sabe? Com vinte anos de idade, depende da cultura. Depende da formatação conceitual, cognitiva do indivíduo. Se você foi criado entre gorilas ou entre lobos, um mogli da vida, eu diria que você não é um ser humano. Não no sentido de autoconsciência, de cognição funcional. E também, logicamente, a cognição e a autoconsciência são, sim, arbitrariedades descritivas e valorativas para servir como código de ponto de partida para você ser um ser racional e um ser que está conseguindo ter uma causalidade de compreensão das coisas, mas as coisas não podem ser compreendidas de maneira alguma, segundo a minha posição. Mas, segundo a nossa posição social, sim, elas podem ser compreendidas, a minha posição ignora. Ignora completamente. Só pega a posição social. Na posição social, se você não é socializado por um ser humano, você tem a carcaça de ser humano, mas não tem o conteúdo. É o software cultural. Então, sim, se você é um ser que não tem consciência nenhuma e só tem instintos de alimentação, reprodução, de busca da manutenção do corpo, por assim dizer, da propagação do corpo, então você não sofre. Não sofre no sentido consciente, você sofre no sentido biológico. Todo ser vivo que tem sensorialidade e captação da sensorialidade, mesmo que não tenha captação cerebral, captação de entender o sofrimento ou entender as ações sensoriais. Digamos que uma bactéria. A bactéria, ela tem lá a sua vida, o seu código de DNA, a sua programação e ela morre. E vive, mas ela morre. Quando ela morre, ela sofreu. Mesmo que ela não tenha captação do sofrimento e captação do estado de morte, porque ela simplesmente transcende da vida para a morte sem sequer saber que estava viva. Ela não estava autoconsciente da vida. Quando as coisas vão ficando mais e mais complexas, entendendo seres multicelulares e principalmente seres complexos no sentido de vários segmentos de órgãos, tipo órgão digestor, órgão respiratório, órgão da pele, órgão sensorial, visão, adição, tato, entre outras coisas, órgãos de locomoção, órgãos de instintos básicos ali de metabolismo, que vai gerar ali a tendência a buscar nutrição constantemente. Tudo isso é parte das vidas mais complexas. Também tem nas vidas simples, mas na vida mais complexa você vai ganhar um órgão particular que vai gerenciar as suas ações, que é o cérebro. O órgão central, que é todo mamífero, todo anfíbio, todo invertebrado, e vertebrado, tirando as plantas, os protozoários, os fungos, entre outros reinos da natureza, dos peixes em diante, peixe, anfíbio, ave, réptil, humano, todos têm sistema nervoso central. Se todos têm sistema nervoso central e todos têm uma instintiva busca pela sobrevivência, eles sofrem de tristeza e de punição sem saber ou sabendo. Quando você pega e machuca um cachorro, machuca um gato, machuca um animal mais próximo de você, mais mamífero, por assim dizer, ou até réptil e ave percebem isso na verdade. Ela sabe da tristeza, ela conhece a tristeza. Cacatuas, araras, algumas aves como corvos, polvos, também conhecem sentimentos, sentimentos emocionais. Mamíferos como um todo em geral, praticamente todos eles conhecem, mesmo que seja um rato, mesmo que seja uma coisa bem pequenininha. O menor mamífero ever de toda a história, de toda a natureza, conhece sentimentos, então ele tem sensorialidades. Então ele sofre de tristeza, ele sofre de depressão, ele sofre de punição pelo meio ambiente. A punição, ela é simplesmente a existência. Existir é a punição. Se você é um ser não vivo, uma coisa inerte, uma coisa inorgânica, a punição é você perder a sua forma, mas não tem ali uma uma briga, uma um lamento, um grito, por assim dizer. Já nos seres vivos, tem. Seres vivos, complexos, multicelulares, principalmente aqueles que tem sistema nervoso central, peixes para cima, todos eles são então seres que sofrem. Tristeza, peixe fica deprimido, peixe fica melancólico, tristeza e sofre a punição da existência. Aqueles que conseguem saber que estão sendo punidos e reagir contra eles são o menor número, tá? Primatas em geral, canídeos talvez, pelinos talvez, vários animais ruminantes, tem vários animais ruminantes, cavalos, cavalos são muito empáticos, entre outros animais ruminantes, boi, enfim. Mas o inferno em geral, porco, com certeza, porque porco é mais dele que cachorro, porco é muito foda também, é complexo, enfim, o que eu quero dizer é, tristeza e punitivo, tristeza e ser punitivo é a própria existência. A existência que te transforma e te usa como combustível e ao mesmo tempo que te usa como combustível e te fornece combustível para existir, ela causa em você a perda e ao mesmo tempo a carência da vida. A perda é porque a vida vai se dissolvendo e a carência é porque você quer manter-se vivo. Ela dá a programação para você se manter vivo e ao mesmo tempo ela dá a programação para você saber que você não vai conseguir se manter vivo eternamente, que você é falho. Ela te dá uma dinamite que vai explodir alguma hora que vai ser a sua morte. Nesse sentido, todo ser humano que é agora, agora falando do ser humano, é mais esclarecido, né? Eu estou falando dos esclarecidos, não daqueles que foram criados na natureza e sofrem também, tem depressão também, tem tristeza, sofrem punição, igual a gente. Só que eles não têm um mecanismo linguístico, cognitivo ou cultural para descrever de maneira apenas, digamos, imagética, completamente efêmera, completamente frágil à existência. A gente não é superior a um animal, a gente não é superior a um ser humano que foi criado por animais, que é dito como alguém que nesse caso aqui não tem autoconsciência completa por ter uma cognição mais instintiva. Não é instinto ou não instinto ou racionalidade que é superior no mundo, não tem hierarquia, tá? É o ponto central é não levar a hierarquia, é o ponto central é entender as complexidades de como a sofrimento e como a dor acontece. Então, a punição que é a própria realidade, ela também leva a coisas positivas, que é a felicidade. E aí eu entro na felicidade um pouco. Felicidade não é mentira. Felicidade não pode ser mentira. E a felicidade é parte da percepção orgânica da existência prazerosa de existir. Pedras não podem ser felizes, mas elas também são felizes. Elas não sabem que são felizes. Elas não têm como ter consciência disso. Elas são inertes. Seres microscópicos com bactérias também são felizes, mas não sabem disso. porque eles não têm como computar isso conceitualmente, mentalmente. Eles não têm qualquer tipo de sombra de identidade. São apenas como se fossem moléculas programadas que são semelhantes ou não às moléculas inorgânicas, mas por algum fator ali elas têm mais eficiência em propagar a sua forma ciclicamente, que você entende por reprodução. Nesse sentido, quando você é um pluricelular complexo com o sistema nervoso central formado, em absoluto, em absoluto, você vai sentir. E aí o que você conceitua como felicidade é parte da existência. Então não pode ser mentiroso, apesar de que você pode mudar o nome. Pode falar que felicidade é se alimentar. Pode falar que felicidade é correr pelo campo num dia do sol. Pode falar que felicidade é tomar um banho num rio. Pode falar que felicidade é brincar com os filhos. Pode falar que felicidade é matar pessoas. Pode falar que felicidade é matar animais, caçadores. Estou feliz porque conquistei uma presa. Sim, isso é felicidade. Pode ser que felicidade seja você construir um prédio ou, no caso, construir um míssil. É estranho, não sei, míssil. Mas de tudo modo, usar um míssil para matar pessoas pode ser felicidade, assim como usar o prédio para habitar, para pessoas morarem dentro e se protegerem da chuva, do vento e terem moradia digna, também é felicidade. Felicidade é a vida. Toda hora que você vive você tem a oportunidade de sentir ela. Assim como você vai sentir todos os outros sentimentos. Melancolia, tristeza, agonia, ansiedade, dor, sofrimento, inúmeros sentimentos emocionais básicos que são apenas reações do próprio metabolismo físico em sua própria complexidade que tem sentido dentro de um contexto que propicia esse tipo de, digamos, esse tipo de desdobramento. Outros planetas não têm esse desdobramento, planeta Terra tem esse desdobramento. Esse desdobramento é um processo de bilhões de anos. Bilhões de anos que, por um acaso, tendeu a criar esses tipos de seres vivos há muito tempo. Várias extinções em massas, mas de todo modo, vários seres vivos que vão sendo criados vão sendo criados junto a essa lógica de sentimentos de eficiência em manutenção da sua forma, em reprodução em caça de alimento com bastante eficiência em ciclo da vida e cadeia alimentar, onde você tem um ciclo de vida e morte e outras coisas, consome coisas das mais diversas e tem uma cadeia alimentar ali que você vai consumindo ela. Quem está na base da cadeia alimentar é, nesse caso, mais instintivo. Quem está no topo da cadeia alimentar, nesse caso, é mais estratégico. E quanto mais estratégico, mais poderoso, mais inteligente, mais capaz, baleia, jacaré, epopótamo, qualquer animal acima da cadeia alimentar, como os próprios homens também estão acima da cadeia alimentar, urso, enfim, outros animais assim também, são aqueles que têm a maior capacidade de criação, talvez. Levando em conta e ignorando um pouco as comunidades das formigas, as abelhas, animais comunitários que também fazem uma complexidade enorme de vida, só que eles não são individuais, eles são uma colônia, como se eles fossem células de um corpo. um formigueiro não é só uma formiga, quer dizer, é todas elas. Todas elas são formigueiros. Formigueiro é formigueira, em plural. Não existe formigueiro com uma formiga, existe formigueiro com várias, com a rainha, com os operários, com as cuidadoras, com os soldados, entre outras, tá? Então, o ser vivo ali é a colônia, apesar de serem individuais, no sentido de cada um tem, assim como se fosse um tentáculo do formigueiro, cada formiga individual é um tentáculo que faz uma função. Como se o cérebro central fosse a rainha e todo mundo fosse como partes móveis da rainha. Faz sentido, eu acho. E a sociedade humana é parecida. Você não tem uma individualidade muito forte, a gente tem uma coletividade, como uma colmeia, onde tem algumas cadeias de comando, e um monte de membros que fazem as coisas se transformarem. Isso faz parte da nossa socialização, socialização e vida comunitária. Então, nesse sentido de vida comunitária, os animais comunitários, eles tendem a ser animais que sofrem coletivamente e também são felizes coletivamente, que nem o ser humano. A gente causa felicidade um no outro e causa tristeza e sofrimento um no outro, relações sociais. Abelhas e formigas, eu não tenho a mínima ideia. Outros mamíferos que são animais sociais, eu sei que fazem isso também, como primatas, como lobos, causam sofrimento uns nos outros, interagem socialmente e causam sofrimento uns nos outros, brigam por território, entre outras coisas. Animais solitários também tem ali as dinâmicas, enfim. Aí eu tô caindo muito na biologia e coisas que eu não domino. Então, tô teorizando apenas superficialmente sobre as possibilidades da felicidade em outros indivíduos, outras espécies e como ela funciona de maneira bem geral, tá? Então, a felicidade não é mentira e não contamos ela pra nós mesmos, porque sentimos ela e quando sentimos ela apenas estamos nomeando uma coisa que sentimos. Se nomeamos uma coisa que sentimos, não podemos nomear uma coisa que não sentimos. Será que podemos? Você pode nomear uma coisa que você nunca sentiu na vida? Uma cor que você nunca viu na vida? Voltando pro começo do vídeo. O conhecimento é base na existência. Se a existência é os sentimentos, como é que você pode sentir sem existir? Então, a coisa tem que existir pra você sensorear ela, sentir ela emocionalmente e também sensorialmente no sentido físico, interpretá-la com os sentidos. E essa emoção nada mais é do que a existência. E a existência não mente. A existência não mente. Quem mente é a manipulação da existência por um humano que vai tentar distorcer a existência pro campo da vontade dele e consegue distorcer a existência. E não é mentira de verdade, porque a mentira foi... Se a mentira é concretizada, ela é verdadeira. Ela é tão equivalente quanto a verdade de um outro. Se você, por exemplo, fala, Ah, é certo eu manter uma vila com mil habitantes bem alimentados. Beleza, uma verdade. Comunitária, coletiva, tudo bem, todo mundo alimentado, mil habitantes, vida próspera na sociedade e na vila deles. Isso não é verdade. Mas isso não é superior ou inferior do que fazer uma guerra e matar mil pessoas na vila porque você está com vontade de ver sangue. Isso não é mentira. Isso é uma outra verdade de outro ponto de vista. Tá? Então não tem verdade absoluta. Tem verdades equivalentes infinitas. Nenhuma é mentirosa. Uma verdade substitui a outra não torna a outra mentira. Uma competição entre verdades não torna a verdade que perde o que ganha mentira. Então o conhecimento humano ele prospera de maneira infinita. Mas quando ele avança um degrau a mais o que estava baixo não é mentira. Se você fala que agora que dominamos a tecnologia e conhecemos que a Terra é redonda, a Terra plana não é mentira. É surreal falar isso, mas ela não é mentira. Porque o conceito de Terra é redonda também é arbitrário. como eu falei antes, tudo o que você descreve sobre a existência é alucinação, é delírio, é vontade de poder. A existência não é o que você descreve sobre ela. Então redondo, quadrado, plano, três, dois, o número, um mais um é dois, um mais um igual a três, um mais um igual a quatro, não interessa. É a verdade. A verdade existe, não existe mentira. A verdade, você lembra que eu falei que o universo é uno e não é separável em dualidades? Então não tem como ter mentira e verdade, porque não tem como ter duas coisas diferentes uma da outra. tudo é a mesma coisa nesse sentido. E nesse sentido de tudo ser a mesma coisa, não tem como você contar uma mentira pra você, você conta verdades. Qual é a verdade, qual o conteúdo dela, que ela impacta na sua psicologia, eu não sei. Se você diz assim, por exemplo, que você se autoaliena, se auto manipula e acredita que é feliz mesmo tendo um salário mínimo e morando em um barraco de madeira na favela, você não tá mentindo pra si mesmo. Porque a felicidade não é você morar numa mansão e não ganhar um meio salário mínimo, mas ganhar assim 20 mil reais por mês. Não, isso não é felicidade. Ou, no caso, mais verdade do que a outra. Ambas as pessoas podem ser extremamente felizes. Assim como você não é mais feliz necessariamente que os outros animais. Assim como os outros animais também não são mais felizes necessariamente que você. Assim como ter ou não propriedades ou características na sociedade te causam mais felicidade ou não. Tipo, você pode direcionar a sua existência psicológica pra isso. Você pega e fala agora eu tenho um carro, agora eu sou mais feliz. Antes eu não tinha. mas não é assim que funciona. Olha pro que eu tenho ao redor aqui. Você acha que eu fiquei mais feliz por ter essas coisas? Não. São coisas. Eu posso usufruir e vivenciá-las, experimentá-las e elas vão me causar interações emotivas e sensoriais, intelectuais também, e aí eu vou ter surtos de felicidade. Mas eu podia fazer a mesma coisa sem ter nada aqui. Eu podia brincar na rua com um cachorro de rua e serei feliz. É equivalente a ler um livro de filosofia. Em vez de ler um livro de filosofia eu ia brincar com um cachorro de rua com um vira-lata. É equivalente. Ir pra faculdade é grande coisa. Entendeu? Ser analfabeto é grande coisa. Então nesse ponto de vista você existe e você existindo você vai ter todos os sentimentos incluindo a felicidade e ela jamais, jamais vai ser mentirosa. Mesmo que você duvide dela e tente criar inúmeros argumentos retóricas pensamentos aleatórios descrições infinitas sobre o que é a mentira sobre o que é a felicidade sobre o que é a tristeza sobre o que é a punição você nunca vai chegar numa resposta. Quer dizer, você vai chegar numa resposta mas ela não vai ser absoluta. E essa resposta ela pode ser o que você desejar. Ela pode ser a mentira e a mentira é a mesma cor a mesma forma o mesmo peso é tudo igual à verdade. Não muda nada. Mentira e verdade não é diferente um do outro. E você pode falar que a verdade é mentira que a mentira é verdade e tudo faz. é tudo busca de realidade que nunca se define nunca se resume ao seu encontro. A busca nunca se resume ao seu encontro. Então é isso. Então essa pergunta do aluno pergunta na verdade é reflexão na pergunta é uma proposta é pergunta também. É uma proposta de pensamento e reflexão então eu vou ter uma formiga na minha mão e matei a formiga sem querer. Ops. É formiga bem pequenininha fui dar um peteleco nela acabei esmagando tadinha. virou um assassino ao vivo. Enfim tudo que estamos aqui debatendo sobre essa inspiração do aluno é fenomenal. Eu acabo por aqui porque não é uma resposta que eu vá definir mas ao mesmo tempo eu defini a resposta. Falei que existir é ter tudo que a existência garante. se você tem a consciência para perceber que esse conceito essa sincronia essa energia de existência recebe o nome de sentimento e esse sentimento é positivo ou negativo ou N outras coisas bom para você mas tem vários outros seres vivos que não conseguem fazer isso ou que fazem do jeito deles e não tem nada de errado. E o jeito que você faz não é superior ao deles porque não tem nada de errado. Então é isso. Então até a próxima tema difícil tá bom tamo aí obrigado pela presença por ouvir e até a próxima pessoas valeu